Bom dia, sociedade! Hoje, segunda-feira, dia... Dia... Oito de agosto. Oito de agosto. E essa é uma tentativa de vlog pra gravar a minha fitinância, porque sim, mudei de vida. Sim, projeto verão. Sim, vamos ficar... Barra de tanquinho. Sim, não desistiremos. Nem sei, vamos ver. Hoje eu já malei, são 7h59. Eu já malei, vocês acreditam nisso? Nem eu acredito. Fiz musculação às sete horas da manhã. Mas assim, meia horinha, nem meia, vinte minutinhos. Alguns exercícios de perna. E agora eu vou preparar meu café da manhã. Eu fiz um queijo crocante, olha que delícia, com tapioca e ovo. Fica muito bom. Coloquei um requeijãozinho em cima, ó. Um suquinho de laranja, uma vista incrível. E se vocês quiserem receitinha, só dá like. Se tiver 500 likes, eu ensino no próximo vlog. Se é que vai ter o próximo. Só se vocês gostarem muito desse vídeo, óbvio. Uma garrafinha de água já foi. Essa garrafinha minha tem média 700ml, ó. Vou tentar tomar, no mínimo, quatro dessas. No mínimo, vou dando de cinco e cinco goles. Toda vez que eu vou tomar, eu tenho que dar cinco goles. Almocinho, tá meio bagunçado, mas eu juro que tá gostoso. Aqui é franguinho, como se fosse parmegiana, mas sem panar, sabe? O Marcos que fez. Batatinhas assadas, o Marcos que fez também. Cortei um tomatinho. Após almoço... Sem neura, tá amiga? Quer comer um chocolatinho? Comer um chocolatinho. Todos os dias, após o almoço, agora são... Agora é, né? 1h28, depois do almoço, eu gosto de tomar um chazinho. Gosto não, né? Tomo um chazinho. Esse aqui é o da Herbalife. Eu sempre tomo ele. Tem muitos anos, gente. Ele dá uma energia, assim, ó. Não dá sono depois do almoço. Dá mais eu que trabalho em casa. E ao mesmo tempo, dá uma super desintoxicada. Porque assim, faz xixi eternamente, amiga. Olha, é esse daqui. E eu já nem sei mais qual é o meu pote. Porque eu tomo há muitos anos esse chazinho. Pronto. Já coloquei o pozinho aqui dentro. Água gelada. E aí, levo pro meu escritóriozinho. E continuo o meu dia. Vamos de gororobinha. De café da tarde, são aproximadamente 3h30. Tá faltando uma unha aqui, né? Eu vou cortar uma bananinha. Colocar pasta de amendoim. E aveia. Eu vou treinar a luta. E aí, se eu não tomar café da tarde agora. Depois vai ficar muito tarde. Fico me sentindo muito cheia. E aí, meu treino não fica legal. Hummm. Parece ruim. Mas é gostosinho, vai. Hora de ir pra luta. Já treinei de manhã musculação. E agora eu vou fazer luta. Esse é o melhor dos mundos na minha vida, assim. É que se você treina duas vezes por dia, gente. Assim, quando eu consigo. Eu mereço uma medalha. Porque é muita raridade. Por agenda e por preguiça também, confesso. Aí eu tô com uma brusinha. Um shortinho e um top. E bora de mais uma garrafinha, gente. Eu tô na segunda. Já cheguei aqui na luta. Eu faço kickboxing aqui na KFW. Ih, eu já sou faixa verde. O que significa que... Ninguém mais comigo na rua. Ó. Mais uma pra conta. Todas as vezes que eu chego na luta, eu chego na luta morrendo de fome. Então eu vou comer alguma coisa. Um lanchinho da tarde. Agora são 18h01. E vou tomar minhas cápsulas. Eu tomo cápsula da beleza. É do mesmo lab, da mesma farmácia que desenvolveu os meus produtos. Minha linha de makes. Auxilina celulite, cabelo branco. Crescimento de cabelo, fortalecimento de unha. Pós-luta temos um bolzinho com iogurte, ameixa e granola. E esse pãozinho aqui não é fitness. É um pãozinho de cebola que compramos no final de semana. E eu vou consumir, senão ele vai estragar. Temos uma janta flopada, porém, signo saudável. O pão é 100% entregal. Fiz tipo uma brusqueta fake. Mãozinho chegou. Resumo da ópera. Foram só três dessas que deveriam ser quatro. Mais aquele copão de chá. Partiu caminha. Mãozinho tá passando o dental. Primeira coisa que eu tomo quando eu acordo sem escovar o dente, sem fazer nada, é um shotzinho. E o meu shot é feito com limão, meio limão, dez gotas de própolis. E agora também tô acrescentando essas gotinhas de vitamina C. Tem vários outros tipos de shotzinho, tá? Mais poderosos, mais fratos. Você faz o que você quiser. Completei com água e o grande segredo é não sentir o cheiro, ó. Eu tomo só ano, sério. É muito boa pra imunidade. E em seguida eu tomo meu cafezinho, inclusive. Bom dia, sociedade. Hoje é terça-feira. Eu ainda tô dormindo um pouco, né? Percebe-se. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Lúcio Secato. Já se inscreve pra gente virar amiga. Curte esse vídeo pra mais amigas assistirem. E comenta aqui se você tá comigo nessa. Do nada. Sei lá. Acho que as melhores coisas da vida são assim. Quando a gente toma decisões. Eu ainda não consegui voltar na minha nutricionista nem nada do tipo. Mas eu tô fazendo o meu melhor. Isso é o mais importante. São 6h35. Tô indo pra academia. Eu treino na academia aqui do meu prédio mesmo. Só vou colocar o tênis. Aqui em casa todo mundo acorda cedo. O Marcos já foi trabalhar. Tudo começa muito cedo. Menos Frideleno. Tá bolada. Porque a luz tá acesa com toda certeza. Simbora. Agora são 7h51 e vou fazer meu café da manhã. Eu treinei em jejum. Tinha tomado shot e uma xícara de café. Tô fazendo um pãozinho de aveia. Um ovo. Uma colher de ricota. Duas a três colheres de aveia e temperinhos. Aí vai pra frigideira. Olha aí como ficou o pãozinho. Fica bem bonitinho. Aí você pode rechear com o que você quiser. E comer. Uma e trinta e três de terça-feira. Ignorem esta blogueira. Terça-feira é o dia que a Letícia Soeira vem trabalhar aqui em casa. E aí eu sempre fico toda embolada no almoço. Ou eu deixo pronto um dia antes ou eu compro alguma coisa. Como eu não tô na vibe de comprar nada também. Não deixei nada pronto. Tô comendo uma banana enquanto eu vou desfiar aquele franguinho pra fazer meu almoço. Muito rápido. Mas vou acabar almoçando tarde. Então ignorem. Duas e trinta e oito da tarde. Meu Deus do céu. Gente, isso aqui é um macarrão. Mas não é macarrão, macarrão. Parece, né? Macarrão de arroz. Uma delícia. Agora a gente só compra esse aqui em casa. Temos franguinho desfiado. Desfiei o peito de frango. Botei um queijinho ralado em cima pra dar um ar. Tá faltando uma folha, né? Mas tudo bem. Tá ótimo. Depois do almoço é sagrado. O chazinho de cada dia. São 17 horas e 46 minutos. Horário de Brasília pra vocês. O dia já foi, ó. E aí eu vou comer uma mexerica. Que eu amo, gente. Mexerica pocã. Sério. Mexerica é a modena. Gosta. Trânsito. Eu vou comer uma bananinha tão bem. Sete e quarenta da noite. Morrozinho. Easy in the house. E eu tô fazendo uma pizza fake, gente. Receita de Marcos, tá? Você põe dois ovos. Ou um. Depende, né? Como eu não comi os ovos suficientes. Que eu nem sei quantos são. Mas eu sei. Que é uma média de quatro ovos por dia, vai. Então eu coloquei dois ovos. Tapioca. Mexe, mexe, mexe. Aí coloca pimento do reino. Sal. Mexe, mexe, mexe. E põe na frigideira. Fogo baixo. Aí quando você vira, né? Pra esse ladinho que já tá cozinhado. Você recheia aí com o que você quiser. Daria pra colocar um milhinho aqui. Daria. Porém, meu amor não comprou milho. Mas comprou frango, comprou um monte de coisa pra me ajudar na vida fitness. Olha a quantidade de carne. Parece até que eu como muito. Arrumou a geladeira que estava um caos. Olha como a geladeira tá mais bonita agora. Não faz mais essa obrigação. Água, fomos mais uma vez fracassadas. Tomei dois, três desse, na verdade. Tô no finalzinho do terceiro, mas chegou a me dar ânsia. Três desse, mais um copo, assim... Mô, aquele estalém tem quantos? 700 e menos? Por aí. De chá. De chá detox. 9h10 da noite. Finalizando meu dia com as cápsulas da beleza. E partiu dormir. Se a gente não dormir cedo, a gente não acorda cedo. É isso o segredo, juro. Bora. Quarto. 15h55 da manhã. Bom dia, sociedade. Cafézinho. Focada aqui na academia. Esse elástico ajuda muito no treino. E hoje eu vim com uma calça e um topinho. Bora. 8h15 da manhã. Hoje eu atrasei um pouquinho no café porque eu fiquei arrumando a casa, dei uma varrida na casa, aquela coisa toda. Mas fiz dois ovinhos na frigideira com um pouquinho de manteiga e azeite. Aí eu coloco uma colher de ricota na frigideira junto com o ovinho pra ele ficar mais cremosinho. Vou comer com essa toast integral e também vou colocar queijinho branco que eu amo e cafezinho. 1h09 da tarde, o almocinho do dia tá assim, ó. Cenoura, batatinha cozida e carninha. Mais um dia sem folhas. É isso. Morte de preguiça de sair pra comprar. Já tomei uma garrafinha de água e vamos embora. Até agora tudo certo. Gente, acabei de almoçar agora. Inclusive, olha só, o meu gloss não sai, né? É almoçando, tá? É o gloss da minha linha, que tem uma linha de maquiagens dermocosméticas. Vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. Gloss perfeito. Gel de sobrancelha. Olha isso. Não tenho o que dizer, né? Tem minoxidil pra crescer seus fiozinhos, pra não ficar com a sobrancelha falhada. Perfeito. Uma bruma iluminadora, por isso que minha pele tá tão iluminada. Com ácido hialurônico, camomila e babose. Mas olha só. Acabei de almoçar agora. É 1h24 da tarde. E ontem, meu dia foi zero açúcar. Eu não comi nem um pedacinho de doce, nada. Eu senti muita vontade, confesso. Nem comentei isso com vocês ontem, porque eu não queria nem falar. Eu só queria, tipo assim, ser forte mesmo, pra meu corpo ir desmamando. Mas hoje eu vou comer um chocolatinho pós-almoço e é aquela vibe. Sem neura, sem cobrança. Tenta fazer o seu melhor sempre. Ontem eu consegui não comer nada de açúcar. Top, parabéns pra mim. Hoje eu vou comer um pedacinho de chocolate. Top, parabéns pra mim. Do mesmo jeito. O que importa é o que você faz na maioria do tempo. Não na minoria, sabe? Então assim, você faz tudo direitinho, mas come um tablet de chocolate. Ai, amiga, sinceramente. Não tô nem aí, sabe? Quero ser leve, quero ser feliz. Três e quarenta e um, chazinho dos campeões. Foram duas garrafinhas até agora. Agora a robinha do dia. Bananinha com pasta de amendoim assado. Tô fazendo um café também, perdão. Cafézinho, queijinho branco. Mô, a gente vai na casa mais cedo hoje, né, amor? Estou na luta treinando. Morta, fit, enterrada. Hoje é um daqueles dias que eu mereço estrelinha. Por quê? Dois treinos no mesmo dia. Gente, luta é vida. Olha isso. Eu gastei quatrocentas e dezenove calorias. Em uma hora eu gastei quatrocentas e dezenove calorias. Aí eu saí aqui, né, pra pegar meu carro. E eu vi que tava um trânsito sem fim. Aí eu falei, não dá pra chegar. Esperar chegar em casa pra comer, porque eu tô com muita fome. Vou na vendinha em frente à academia. Comprei um pão de queijo de tapioca fit minúsculo. Aí tinha o quê? Uma bala de leite ninho. Comprei, comprei. A culpa não é minha, a culpa é da academia. Que vende isso. Nada a ver. Fazer o quê? Oito e doze da noite, o Morrezinho fez uma tapioca no capricho pra mim. E essa vai ser a minha jantinha do dia. Já tomei três garrafinhas de água. Hoje saiu muitos esforços. Dá pra ir pra quarta. Obrigada, Morrezinho. Finalizando minha noite. Lendo um livrinho e a aguinha tá aqui do lado. Hoje foi melhor que ontem no quesito água. Pior que ontem em outros quesitos. É assim, um dia de cada vez. Sem se atropelar. Vambora. Realidade. Pega na minha mão, pego na sua, dá tudo certo. E nos vemos amanhã. Bom dia, solucidade. Preguiça, Deus. Seis? Seis e quanto, meu ouvinte? Quero. Seis e vinte. Cheguei. Nem acredito. Quase que eu não rio, juro. E a academia tá vazia, porque hoje eu vim um pouco mais tarde. Sete e cinco das sete da manhã. Hoje eu tô com um shortinho de lutadora da KFW. Topinho. Penezinho. E vou malhar braços. Acabei de voltar da academia. E eu tô zero fome. Vou esperar um pouquinho pra ver se me dá fome pra fazer café da manhã. Mas enquanto isso, vou tomar o meu cafezinho de sempre. Agora sim, deu fome. Pãozinho de aveia. Nove e vinte e seis. De quinta-feira. Hoje eu tô no shopping. Precisei vir fazer algumas coisas. E aproveitei pra almoçar aqui. Pedir um japinha. Que eu amo. Quatro horas da tarde. Vamos de caputinozinho. Dezenove horas e cinco minutos. Vou comer uma banana. E hoje eu vou fazer uma jantinha. Um bifinho acebolado. Um bifinho. Alguma coisa gostosa. Porque amanhã tem a Lenice que limpa aqui em casa. Aí eu animo super de fazer janta. Porque eu não vou precisar lavar a louça. E a quinta-feira tá acabando. E temos um bifinho acebolado no capricho. E arroz branquinho saindo por aqui. Bom dia, sociedade. Hoje é sexta-feira. E eu tô me sentindo assim. Exausta. Meu corpo dói inteiro. Porque eu voltei full time pra musculação e pra luta. E hoje eu tô me sentindo muito cansada, sabe? Tipo, muito, 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 muito exausta. Cinco e vinte e cinco. É pra glorificar de pé. Cinco dias na semana. Fazendo musculação. É um milagre. Um milagre. Cafézinho da manhã. Queijinho branco. Torradinha integral. Cafézinho. Quando a gente vai com bruma. Um é 34. Quando a gente vai com bruma. Olha como Patrícia tá bonita. Eu estou na água e perdi um carpacinhozinho. Reunião com a Patrícia. A gente vai comer coisa saudável ou não? Saudável sim. Vou pegar uma tilápia. Tilápia? Tilápia. Graças a Deus, salvou a minha sexta-feira. Olha o amor serão. Qual gostei do molho? Mistério da com mel? O meu é chimichurri. Cheguei em casa agora. Em casa não, não é casa dos meus amigos. Eu e ele. Falei, cara, eu peguei um trânsito. Falei, eu vou ficar em casa para assistir. Em reunião o dia inteiro. Comecei a ver uma de merda. Aí cheguei e comi uma pizza. Bom dia, sociedade. Hoje é sábado. 10 da manhã. E eu vim aqui para encerrar esse vlog. Diário Fitness. Ontem à noite a última coisa que eu filmei foi comendo uma pizza. Comendo uma pizza na casa de um amigo. Na verdade eu saí de uma reunião. E aí o Marcos estava na casa desse amigo. Eu parei lá. E olha que interessante. Eu não quis comer. Eu comi um pedacinhozinho para dizer que eu não comi nada. Porque eu não quis comer. Sabe quando você pensa assim. Caloria que não compensa depois de tudo que eu fiz durante a semana. Isso mostra que a minha mentalidade está começando a mudar. Estamos começando a virar a chave. Temos um longo caminho pela frente. Mas estamos começando a virar a chave. Quero saber se você está afim de entrar nessa comigo. Sei lá. Fazendo sua parte. Dando o seu melhor aí na sua casa. E se vocês querem que eu continue mostrando a minha semana. Eu estou fazendo esse vídeo como um piloto. E aí se tiver muito engajamento. Muitos comentários. Eu posso fazer tipo sempre. Filmar a semana sempre. Eu me sinto mais motivada também quando eu estou com vocês. É uma relação de amizade, né? Quem é da sociedade sabe. Vou mostrar para vocês como está o meu corpo hoje. Isso de corpo é bem complexo. Porque gera muito gatilho nas pessoas. Cada um tem o seu. E eu tenho o meu. E eu reconheço o meu. Meu corpo é muito bonito. Eu amo. Dentro do meu comparativo eu posso mudar algumas coisas. Mas para ser bem sincera. Eu não estou tão insatisfeita com o meu corpo. Eu estou mais insatisfeita com o meu estilo de vida. Que não estava muito legal. Eu estou indo para a piscina agora. Eu vou mostrar para vocês. E aí a gente pode acompanhar as evoluções. E se esse vlog for continuar. Se vocês acharem relevante. Obviamente porque vocês que mandam aqui. E não eu. Olha só. Eu estou de biquíni. Meu corpo hoje. Ele está assim. Eu estou com barriga bastante. Perto do que eu tenho assim. Quando eu estou focada. Eu estou com bastante barriguinha assim. Ó. Tudo isso é o que, né gente? É uns lanches. As pizzas. Pelo menos a gente é feliz. Estamos assim. Estou fazendo uma pose mais meio troncha. Porque quando eu faço foto para vocês. Tipo, eu dou uma super murchada. Aí pego um ângulo assim, ó. Mas a verdade é que está mais estufadinha assim. Mas nada demais, ó. Tudo sob controle. A gente pode melhorar dentro do nosso parâmetro sempre. Independente do seu corpo. Sabe que você é linda. Colocaram padrões na nossa cabeça. Mas a gente precisa fazer sempre o nosso melhor. Não adianta também dizer que ficar fazendo nada. Ser sedentário. Só comer porcaria. É aceitação. Eu também não concordo 100% com esse extremo. Acho que a gente precisa buscar sempre a nossa melhor versão. Isso não é fácil. Porque não envolve só dedicação. Também envolve psicológico. Então, se você precisa de um psicólogo. Se você precisa de uma pessoa da saúde. De nutricionista, nutrólogo. Eu também preciso, inclusive. Busque isso. Esse vídeo é para ser uma inspiração. E não uma regra na sua vida. Um beijo. Será que teremos o próximo? Só se você comentar muito aqui. Tchau! Tchau!